Peixe, 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 peixe progressiva Lançou um acrigel Comprou uma lente louca Que tem a cor de mel Ficou brava demais Cabelo liso, olhos puxados Essa morena, fode pra caralho Cabelo liso, olhos puxados Essa morena, fode pra caralho Fode, fode pra caralho Essa morena A morena ela senta com força A morena vai e vem A morena, ela senta com fuça, a morena vai e vem Ela senta, ela que quer, senta, que quer, senta, que quer Ela chora que nem, nem, nem A morena, a morena, ela senta com fuça, a morena vai e vem A morena, a morena, ela senta com fuça, a morena vai e vem Ela senta, ela que quer, senta, que quer, senta, que quer Ela chora que nem, nem, nem Fez pez progressiva, lançou um acrigel Comprou uma lente louca que tem a cor de mel Ficou brava demais Cabelo liso, olhos puxados Essa morena, fode pra caralho Cabelo liso, olhos puxados Essa morena, fode pra caralho Fode pra caralho Fode pra caralho Fode pra caralho Essa morena Fode pra caralho Fode pra caralho Essa morena A morena ela senta com fuça, a morena vai e vem A morena, ela senta com fuça, a morena vai e vem Ela senta, ela que quer, senta, que quer Senta, que quer, ela chora que nem, nem, nem A morena, a morena, ela senta com fuça, a morena vai e vem A morena, a morena, ela senta com fuça, a morena vai e vem Ela senta, ela que quer, senta, que quer Senta, que quer, ela chora que nem, nem, nem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma